Fota o braço Fota o braço Fota o braço Matar quem? Francisco Bora morrer Francisco, fora Bora Bora Essa aqui é a porta Que por que? Essa aqui é a porta Fota o braço Fota o braço aí B-Boy Rato e Tiscão Eish moleque, esse aí é Da esquerda Já que é isso Vamo Tem nada de Highmungo Rock Tem nada de Highmungo Rock Não tem nada de Highmungo Rock Highmungo Rock? Ai que bicho Não tem um problema não, tem um problema aqui, a raiva do roxo, pra ver o que foi... Já vai gente, arrota! Já tinha... Perdeu o negrinho! Perdeu o negrinho! A gente vai de nós de Fernando aí, que não vai nem perder a cana de braço pra gente não! Cana de braço? Vai morrer! Se ele vindo pro negócio matar nós, ele vai matar nós que botamos o corpo e nós fracos? É, por quem? Quem? Tem uma foto de Fernando aí, não, Fernando? Não é, Fernando? Não é, Fernando? Tira uma foto minha! Mas tu conta aquela história! Pera aí! Conta a história primeiro, Marcos! O Gigantão, como é que tu falou? O Gigantão, eu disse, eu quero entrar! O cara disse, entrar! Eu disse, entrar! Mas tu gritou alto, como é que tu gritou? Eu disse, entrar! Ah, eu entrei, Fernando! Entrou! Ora, Fernando! Mas eu e esse aqui na nossa! Pra nós ir pra aguçar lá e beber nossa cerveja e tá quebrando o diabo de... E botar os caras pra correr com as facas! É, botar nós, botar nós não! Pra nós botar eles pra correr com facas! Né, saudade e tudo, né não, cara! O que é? Foi mesmo, bicho! Rapaz não, rapaz não! Mas Fernando não, Fernando! Tô sofrendo aquele neném! Como é que é a história do boi lá que tu botou nas costas? Eu tenho um boi sozinho, Fernando! Como é que foi? Fala aí! Fala aí! Fala aí! Não foi não, Fernando! No carro? Você saiu lá e eu botei aquele boi sozinho no carro, não foi! Como é que foi que tu fez? Com cachorro, não! Com um boi, não foi não, Fernando! Rapaz, era um boi! Ele era grande demais! Era um boi e era grande e eu peguei e botei! Não foi não, Fernando! Cleve aqui! Vem aqui, aqui na foto! É não! rede aqui por la moto. Contigo foi morto, é hein?! Cuidado morto, moleque! Oi, bom. CORA carne, bom. Óma! Malouca, ali. Vai empresa, é um banner! Hum caramba!